Discofilia Trilessominora da novela Pygmalion 70 1970 Pygmalion 70 Umas e outras A Feira Jackson do Pandeiro Tema de Cristina Erlon Chaves Tema de Kiko The Youngsters Ao redor Claudete Soares Tema de Cristina Briamonte Orquestra Tema de Nando e Cantinha Erlon Chaves A Feira Wilson das Neves Ao redor Globetes Os povos Erlon Chaves Pigmalion 70 Erlon Chaves A Feira A Feira Legenda por Sônia Ruberti